Os poucos turistas que foram ao Parque Aquático em Aquiraz puderam aproveitar apenas a praia. Milton veio de Brasília passar férias com a família e já tinha comprado um pacote para vários dias. Depois do acidente, desistiu. Acidentes, né? Infelizmente, a gente não se sentiu seguro, a gente está indo embora mesmo. O radialista Ricardo José Hilário Silva, de 43 anos, morreu após bater a cabeça quando escorregava com outras três pessoas no novo brinquedo do parque, o Vai Encarar, inaugurado no fim de semana. Em nota, o Beach Park informou que a boia onde estava José Hilário teria virado somente no final do percurso do brinquedo, já próximo à piscina, mas que a real causa do acidente só será confirmada após a finalização do trabalho da perícia. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que as investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia de Proteção ao Turista. O órgão segue realizando perícias no local e ainda não divulgou os resultados. Uma das hipóteses é que a soma do peso dos quatro turistas na boia tenha excedido o limite de 320 quilos permitido para o uso do brinquedo. Tarsísio Pontes estava na mesma boia na hora do acidente e foi o primeiro a prestar socorro a Ricardo. Segundo ele, o radialista bateu a cabeça no ponto mais alto da estrutura do brinquedo antes da boia virar. Foi radical a primeira descida, a segunda, quando nós estávamos saindo do brinquedo, a boia simplesmente virou na saída do brinquedo. Nós caímos dentro do túnel já. O BADES! O BADES! O BADES!